O que se mistura violonista com violinista na hora de falar? É mais fácil tocar violino ou violão? Os dois são terríveis. O violino também... O violino ninguém arranha, né? O violão, o pessoal... Não, o violão não arranha. O violão eu acho, quer dizer, pelo que eu conheço assim, não foi feito pra solo, né? Solar no violão é um esforço, no violino já é feito pra ser solar. Especificamente pra solo? O violão sempre foi um instrumento de acompanhamento, de serenato, em qualquer fase, né? Um instrumento que foi desenvolvido à margem da elite, né? Não é o piano, porque é o danço lógico... É um marginal, né? O violão é um marginal, né? Em todas as formas de música. É, quando você vai tocar violão, tem que ser um pouco... É um esforço grande pra adaptar a música, a literatura... E essa forma de violão que tem, que a gente conhece aqui, que todo mundo toca em cada esquina... Ela tem cem anos no máximo, né? Antes ela teve várias formas, quatro coras, três coras, cinco, sete, oito, dez... Até chegar a essa forma que é a guitarra clássica esmaola, né? E depois foi adaptada pro jazz e tudo isso, né? Com diversificada... Jazz, pro blues... Pro blues e tudo isso. Mas é um instrumento contemporâneo, é muito novo ainda como instrumento. Você tá fazendo o show com o Ney Mato Grosso? Tô, tô... Aqui em São Paulo. No Palácio, né? É, e é só você e o Ney? Só nós dois. Fica lindo isso, né? É, bem interessante, bem camerisco, assim... E também não é, e também é despojado, é uma linguagem boa, eu gosto. E no show, e durante o show também tem... Tem... Tem números solados teus? Tem. Eu faço lá, faço uma parte, sozinho e tudo. Você começou tocando com que idade, Rafael? Sete pra oito anos, por aí. E com doze você já tinha um conjunto? Tinha. Como é que se chamava? Os carioquinhas? Carioquinhas. Quem é que participava desse conjunto? Ah, era... Minha irmã tocava piano clássico, né? Estudava. E aí eu falei pra ela tocar cavaquinho. Era um conjunto de chorinho. A gente tocava. Um outro amigo que tocava violão foi tocar mandolim. E era tudo garotado, assim... Entre... Eu, que tinha doze, quatro vezes, até... O mais velho, que tinha vinte, era um coroa. E agora, e depois? Depois dos doze, qual foi o primeiro... Você teve um contato muito grande com o Radamés, né? Sim. O Radamés foi mestre, né? Apesar da diferença de idade, que era grande, quer dizer... Era enorme. Era uma relação mais paternal do que fraternal, ou não? Eu acho que era mais pai dele do que ele. Era o contrário. Era. Radamés era... Foi super legal. Super... Ensinou tudo pra... Pra mim, pra todo mundo que chegava perto dele. Ele era generoso, né? Ele era um... Humanista, praticamente. Todo mundo que se aproximava, ele... Ele ajudava. E... Várias gerações, né? Desde Tom Jobim, até... Até Rafael. Ah, pode ser. De Tom a Rafa. E viagens pro exterior? Viagens tenho feito. Tenho... Constantemente boa, boa. A Europa, boa. Agora estive no Canadá... Semana... Duas semanas. Estive no Chile, estive na Argentina. Com a Gal. Fazendo uma participação no show da Gal. E era a mesma participação que você fazia aqui no... No Palace. No Palace, né? Exatamente. É um barato também. É. Adoro a Gal. E... Fui pro Canadá, eu fui sozinho fazer um recital. E agora eu vou gravar um disco novo. Aonde? Lá? Aqui. No Rio. Na SA. Com música do Tom Jobim. O Tom participa, toca duas músicas e... Paulinho, que é o filho dele, também me ajuda nas transcrições, né? Do piano pro violão. Que é complicadíssimo, cê sabe? É. Porque o piano é como se fosse dois violões no mínimo, né? É. É verdade. De cara, assim. Então é muito complicado adaptar sem ficar pobre, né? Agora, você teve um problema de quebrar o braço? Tive. Ano passado tomei um táxi. É. Foi um táxi, não veio uma aventura, né? É. E o cara furou um sinal ali no Leblon e... Me quebrou... Me quebrou... Quebrei o úmero aqui, né? O braço mesmo. E tenho nove parafusos aqui de Leblon. Tem nove? Já dá pra afinar o braço? Já dá. Deixar o parafuso pra fora... Tem um amigo que mandou pedir um passaporte da comunidade econômica, porque o cara era suíço, né? Batina. Diz que já podia pedir dupla nacionalidade, porque é tudo importante. E como é que foi a adaptação, a recuperação pra voltar a usar o braço no violão? Foi... Foi duro, assim. Mas a vontade era muito grande, né? Fiquei, assim, muito afim de... O Paco de Lucia, que atualmente te deu uma força muito grande nessa hora também. Me deu, realmente o Paco teve... Os amigos todos foram muito fraternos, muito próximos do Paulinho da Viola. O Paco tava aqui, veio aqui fazer uma trilha com um filme. E aí quando soube que eu tava doente, tudo ficou indo lá em casa, todo dia. E você é cunhado do Paulinho? Você falou do Paulinho, você é cunhado do Paulinho? O Paulinho casou com minha irmã, com o Nila. Quer dizer que tá tudo na família? A viola e o violão? É, o Paulinho casou. Com coincidência, né? Ficou tudo em casa. Lá em casa todo mundo é muito musical também. Quanto tempo levou, Rafael, pra você, depois que quebrou o braço, pra voltar a tocar da mesma forma? A provisão do Dr. Godinho, que me operou, era um ano. Mas eu demorei quatro meses. Porque quando cheguei do hospital, eu já botava o violão assim. Não podia mexer o braço. Eu botava o violão aqui e começava a arpejar, né? Pra não perder o movimento da mão, né? O mais importante, se separa, né? É o movimento da mão. Você atrofia toda a musculatura, né? E esse violão aí, que é presente do Tom, não? É esse que você trouxe aí? Não, presente não. Eu considero um presente, porque... Foi uma história longa com o Paulinho, que é violonista também. Então a gente acabou trocando de violão. Mas eu acho um presente, porque é um violão de um luthier muito conhecido, muito famoso e assinado, né? Que é o José Ramírez, de Madrid, né? E já tá morto, foi um dos últimos violões que ele fez. E eu acho uma joia, né? Eu ganhei esse. Eu considero um presente, porque foi uma troca tão sem vantagem. Então vou pedir pra você dar uma amostra lá no presente considerado. Pedi você tocar um pouco pra gente. Tá, vou tentar. Tá bom? Um pouco frio ainda. Tá ok. Rafael Rabelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Lago e Patrícia são as atrações do Show da Tarde, amanhã 1h15 da tarde, e não se esqueça agora a informação está chegando mais cedo em sua casa Telenoticias 1ª edição apresentação Rita Moraes de segunda a sábado, às 12h20 TV Itapuã, Canal 5 30 anos com você, assista a seguir Jô Soares, 11h30 Aplausos